Uma testemunha que depôs hoje em Nova York sobre o caso de corrupção da FIFA declarou que empresas e emissoras de TV pagaram propina para receber os direitos de transmissão de vários campeonatos de futebol. Entre as empresas citadas estão o grupo de marketing esportivo Trafic e a Rede Globo. O depoimento faz parte do julgamento de José Maria Marim, ex-presidente da CBF e outros dois cartolas acusados de fraude, lavagem de dinheiro e extorsão nas negociações de contratos com a FIFA. A testemunha de acusação, Alejandro Burzaco, era uma das mais esperadas do tribunal. Ex-diretor de uma grande empresa de marketing da Argentina, ele também é réu na investigação, mas fez um acordo de delação premiada e cumpre prisão domiciliar em Nova York. Segundo a agência americana Bloomberg, Alejandro afirmou no tribunal que pelo menos seis empresas pagaram propina para garantir os direitos de exibição de torneios internacionais de futebol, como a Copa Libertadores da América. Entre as empresas e emissoras citadas por Alejandro Burzaco estão a americana Fox, a argentina Full Play, a espanhola Media Pro, a mexicana Televisa e a brasileira Rede Globo. Outra companhia mencionada no depoimento foi a também brasileira Trafic, do empresário J. Avila, que é sócio da Globo. J. Avila foi preso em 2014. Confessou ter participado do pagamento de subornos e fez um acordo com a Justiça americana. Em 2012, a Record TV denunciou os esquemas de corrupção envolvendo os detentores de direito de transmissão de futebol no Brasil. Em uma série de reportagens exibidas no Jornal da Record, foi revelado como J. Avila e outros parceiros eram favorecidos pelo então presidente da CBF, Ricardo Teixeira. Agora, Ricardo Teixeira pode ter um novo endereço, uma cobertura à beira-mar com vista para o Atlântico. O caso do apartamento é uma reprise na história do Cartola, com indícios de mais uma ação entre amigos. A foto foi tirada na Argentina. Ao lado de Teixeira, Marcelo Campos Pinto, diretor da Globo Esportes. J. Avila e Júlio Maris, dono e presidente da Trafic, parceira da CBF em vários negócios. Foi a Trafic que levou parte do primeiro filé mignon da Copa de 2014 no Brasil. 100 mil pacotes de viagem e hospedagem para turistas, com ingressos para os principais jogos. O filé mignon será dividido com outra empresa parceira da CBF, o Grupo Águia, de Wagner Abraão. Em nota, a Globo afirmou que não pratica o pagamento de propina e que se coloca à disposição das autoridades para qualquer esclarecimento. A produção do jornal da Record tentou entrar em contato com o grupo Trafic e com o advogado de J. Avila, mas não teve retorno.